Olá pessoal, retomando a nossa série de comentários aí sobre provas de concurso, analisando o mesmo ritmo, o mesmo comentários agora nesta tarde, nesta tarde ou nesta noite, não sei nem o que é que você está assistindo aí, mas nessa etapa agora vamos reiniciar a análise das redações, tá certo? Prosseguindo aí a análise, vendo alguns textos, algumas características pontuais aí de muitas bancas examinadoras, seguindo a sequência aí no ritmo que a gente estava até pouco tempo aí, analisando sempre as características discursivas, o espelho de redação, vendo o texto das pessoas, tá vendo aí? Não é legal? Eu estava pensando muito, rapaz, eu acho que eu vou digitar isso aí, vou colocar tudo em PowerPoint e tal, mas você vê o texto, você vê a letra da pessoa, a apresentação lá da coisa, não é diferente? Dá uma sensação legal? Pois é, esta sensação de você analisar a prova mesmo, ver lá o estilo da letra da pessoa, de que forma ela foi pontuada ou foi penalizada ou não pela estruturação dos parágrafos e tal, porque como as bancas examinadoras, elas têm essa postura de penalizar muitas vezes o candidato pela pouca organização dos textos, né? A estrutura, margem, legibilidade, então você vai perceber pela nota atribuída se o candidato foi ou não penalizado em relação à construção textual, à organização, uma série de coisas, tá certo? E nesses últimos casos que nós vimos aí nas últimas aulas, seguramente você percebeu uma série de características aí, algumas delas até surpreendentes, não foi? Algumas rasuras que passaram tranquilo, alguns ajustes de imagem que a banca não deu nem aí. Nessa etapa agora vamos trabalhar mais algumas redações enviadas por vocês, nossos alunos aqui do Eu Vou Passar, que muito nos ajudaram aí na elaboração desta, na construção mesmo, deste módulo 14 do nosso curso redação para concurso. Sem a sua permissão, sem a sua colaboração, seguramente não estaremos analisando textos legais com pareceres reais de bancas examinadoras de concurso, para que os nossos amigos aí de todo o Brasil pudessem acompanhar também aí, quem nunca fez concurso, quem já fez concurso, de alguma forma para poder acompanhar esse critério de correção da banca, vendo quais foram os níveis de abordagem, aqueles aspectos lá, de que maneira eles são analisados, o peso que eles têm, tudo isso aí de extrema importância. Bom, agora nós vamos começar com uma outra redação, uma outra prova agora, nessa nova sequência de comentários de provas de banca aí, vamos começar com a prova de Luciana Irata, lá de São Paulo. Luciana, um abraço grande, muito obrigado pela sua ajuda. Luciana Irata de São Paulo fez a prova aí em 2012, o concurso do ISS de São Paulo, muito nos ajudando aí seguramente também na análise dessa prova, tá certo? ISS de São Paulo, foi o concurso em março, vamos dar uma sacada então aí, veja lá, só acompanhar, veja aí. Bom, a Luciana, ela nos enviou, né, a Prefeitura do município de São Paulo, questão de ISS, Auditor Fiscal Tributário Municipal, prova de auditor, ela deixou claro aí, foi a FCC quem elaborou, né? Ela enviou para a gente aqueles critérios, lembra? Que a FCC corrige? A FCC geralmente coloca lá, deixa eu ver se é texto, PDF, deixa eu ver atualidades, não, é imagem, né? Então a gente não pode fazer nenhuma marcação, mas olha só, lembra aqueles três conteúdos da FCC? Aqueles três tópicos que ela avalia? Conteúdo até 20 pontos nesta prova, estrutura até 10 pontos, ou melhor, até 20 pontos de conteúdo, até 10 pontos, estrutura, e até 10 pontos também a questão da expressão, tá vendo aí? Então claro, nesse contexto, todas as bancas valorizam e muito o aspecto conteúdo, tá vendo aí? É o que vale mais pontos, se você pegar só o item conteúdo, ele vale o dobro dos, né, o dobro de cada um dos outros ídios, ou então os dois juntos somados em relação a isso. Coesão, encadeamento, articulação de frase, tá vendo aí? Esses são os critérios que a FCC se adota aí na correção da prova, capacidade de análise e de senso crítico, isso tudo é importante, pronto, olha só. No aspecto conteúdo, veja esse item 1, letra B de bola, tá vendo aí? Item 1, conteúdo B de bola, capacidade de análise e senso crítico em relação a tema proposto. É você não simplesmente expor as informações. Eu estava assistindo algumas aulas aí que a gente gravou na última etapa, eu estava percebendo aí que muitas provas que os colegas estavam enviando aí, muitas dessas provas que nós analisamos, tem uma característica bem pontual. Muitos candidatos geralmente prestam muita informação, lançam muitos dados, muitas coisas, mas fica sempre naquela questão mais expositiva. Lembra que quantas vezes você já me ouviu falar isso aqui? Tá, várias vezes, não foi? Então, precisamos deixar esse caráter meramente expositivo das provas. Precisamos ficar um pouco mais ligados à necessidade de argumentarmos. Essa questão da argumentação é importante, porque é aí que a banca percebe o seu senso crítico, a sua capacidade de análise, de reflexão, de perguntar, questionar, mostrar, associar os fatos de forma mais lógica. Isso é um ponto importantíssimo em relação a isso. Tá certo? Então tenha muito cuidado para você ficar bastante atento e vamos lá, vamos dar uma olhada nesses critérios. Veja aí. Olha só. Avaliação da expressão não será feita de modo estanque, está falando de desempenho linguístico, a questão gramatical, né? Na expressão. Nível de linguagem, adequação, coesão, os elementos coesivos, as articulações, concordância, regência, flexão de verbo, tá vendo? Então, de uma forma ou de outra, todo o conhecimento aí. Esses são os critérios, tá? Pelo menos nesse contexto. Aí ele dá aqui, ó, mínimo 20, máximo 30 linhas, claro, é o critério, né? Especificamente voltado aí para a FCC. Ela trabalha exatamente nesse contexto aí. Beleza? Aí ele coloca agora as questões, né? Questões discursivas aí na área de direito tributário, né? O valor 20 pontos, ó. Uma questão discursiva valendo 20 pontos. Tá vendo? Ó, cada um dos tópicos, tá vendo aqui, ó? Dois pontos. A FCC, ela destrincha tudo isso, né? Cada um dos pontos em relação a isso aí, na parte de direito e tal, a quantidade de valor. Os artigos de legislação, ó, cada um dos artigos que são utilizados aí, tá vendo aí? Legal isso, né? Ó, questão 2, discursiva. 20 pontos também. Tá vendo aí? Então você viu, a redação lá valia 40 pontos. 40 pontos na redação. Aí cada discursiva, 20 pontos cada um. Análise sobre o aspecto tributário, a citação dos códigos. Vou ter que ficar muito, muito antenado nisso aí para não ficar perdendo pontos preciosos quando o assunto é questão discursiva. mediando as duas coisas, citando os artigos das leis, tudo certinho para não estar se complicando. Vamos lá, vamos acompanhar aí, veja aí. Beleza, tranquilo, ok. Vamos lá, saindo dos critérios. Vamos dar uma sacada na prova que ela nos enviou? Luciana, vamos dar uma ver, vamos mandar ver nessa prova aí, olha só. Parte 1, atualidade. A parte 2 é voltada para os direitos, você lembra, né? Vamos lá. Redação definitiva, a folha definitiva de redação dela. Vamos lá. Olha só o texto motivador. Em texto publicado em sua coluna, na Folha de São Paulo, tá aí em 2011, Paulo Krugman volta para os republicanos e suas ideias sobre como superar a crise. No mundo democrata, o alto é alto e o baixo é baixo. Elevar os impostos, alimentar receita, reduzir os gastos com a economia, etc. No mundo republicano, o baixo é alto. Para levar receita, o jeito é cortar os impostos das empresas e dos ricos e reduzir os gastos do governo e a estratégia de geração de empregos. Tá vendo aí? Krugman tem criticado os governantes europeus com a mesma ironia. Então ele tá colocando aqui, né? Seja como for, como fica o Brasil nesse cenário? Aí faz uma pergunta em relação a isso. Ainda que não sejamos imunes à crise, nossa situação parece distante, tanto da europeia quanto da americana. Mas é inevitável pensar nas consequências de uma possível continuidade da dramática. Pronto. Questão da crise mundial, tá vendo aí, né? Um texto que fala sobre a crise mundial, beleza, vamos lá. Olha só, gente. Considerando o que se afirma acima, redige um texto dissertativo argumentativo. Pronto. Tá definido o gênero e a tipologia textual. O texto é dissertativo, argumentativo. Sobre o seguinte tema. Tema fechadinho. A atual crise econômica internacional e suas repercussões no Brasil. Pronto. Tá vendo aí? A atual crise econômica internacional e as repercussões no Brasil. Então veja só. Nesse contexto de repercussão, você tem que ficar muito atento aí a essas características porque ele fala em repercussão no Brasil. Então, você não vai falar simplesmente da crise mundial como um todo. Ele colocou um texto motivador aí, mas pode perceber. O que ele tá colocando aí, o Brasil dificilmente escapará dessa crise, dessa crise ou desses sinais de crise, das consequências dessa radiação aí. Agora, o mais importante é o seguinte. A crise mundial, ela tem um fator, tá associada a uma série de fatores. A bolhas especulativas, a questões de problemas de moeda, a quebra de alguns países, de alguns bancos e por aí vai. Você tem muitas coisas associadas a isso. A prova trata de atualidade. Tá vendo aí? Então a Fundação Carlos Chagas procurou questionar você sobre esse aspecto da crise. Então, a atual crise econômica internacional e as repercussões, as consequências no Brasil foi o tema proposto. E mesmo nesse contexto, você vai ter que afirmar algo. Já na introdução, você vai lançar uma tese. O Brasil vem sofrendo e tal. A crise mundial hoje afeta várias nações, mas o Brasil parece estar numa posição não tanto indiferente em relação a isso. De um lado, a crise financeira europeia. De outro, a perseverança brasileira em relação a não sei o que, não sei o que. Ok? Então você pode colocar aí a eclosão de dois elementos ou de dois fatores que nesse contexto, né? Estão na crista da onda dos problemas internacionais, mas você também destacar o papel do Brasil. As repercussões no Brasil. Já na introdução, você tem que contextualizar a crise mundial que vem atingindo, responsável pelo fechamento de bancos, etc. e tal. Ponto. Mas no Brasil, verifique-se que a situação ainda é um pouco diferenciada, tanto nos aspectos tais, quanto nos aspectos tais. Então você vê. Então de que forma, né? Você não pode só ironizar aquelas palavras do Lula lá, quando ele chamou de marolinha, aquela história lá. Lembra? Mas o que você vai discutir é a crise mundial. Não só no perfil econômico globalizado, mas a crise no sistema capitalista e uma série de outras coisas. A particularidade disso aí. Fique atento. Vamos dar uma sacada aí na redação da Luciana? Vamos lá? Veja aí, acompanhe. Olha só, gente. Luciana Irata, de São Paulo, mandando um texto para a gente aí. Olha só. Muito obrigado mais uma vez, Luciana. Olha aí, gente. Ela começa o texto, olha lá. Apesar da diferença entre a situação do Brasil e dos países desenvolvidos em crise, o prolongamento desta tem alta probabilidade de causar reflexo no nosso país, especialmente nas exportações, direta ou indiretamente, sendo esta devido à globalização. Vamos lá? Primeira coisa. A primeira coisa que a gente teria a observar nesse parágrafo é a construção de um parágrafo inteiro da introdução com apenas uma frase. Lembra? Não faça isso. Não faça absolutamente. Se você for fazer concurso público e está estudando redação para concurso, já sabe. A sua introdução precisa ter pelo menos duas frases, dois períodos. Uma em que você lança um aspecto qualquer histórico, social, político, cultural, uma citação, o que você quiser. Você pode começar a contextualizar a tese. E na outra frase em que você legitime aí os pilares argumentativos, aquelas duas vertentes, os dois elementos, que você vai utilizar como base para justificar a sua tese, para comprovar a sua tese. Percebeu? Você precisa comprovar a tese de alguma forma. Esses dois objetos, esses dois argumentos irão ajudá-los e muito nesse aspecto de comprovação da tese aí. Beleza? Então, na introdução já estruturada. Vamos lá a seguir. Veja aí. Olha só. Apesar da diferença entre a situação do Brasil, isso aqui, mas é ponto, foi interpretado pela banca como acento agudo, igual de países. Está vendo aí? Ela foi penalizada por colocar um acento agudo em Brasil. Mas não é acento agudo não, foi o meu ponto rápido. Eu entendo. Olha só. Eu compreendo perfeitamente. Mas é muito bom você que está nos assistindo perceber isso aqui e ver que a banca realmente tirou ponto. Porque às vezes a gente fala, né? Na sala de aula, nos cursos, gente, cuidado, isso aqui não é acento agudo não. Isso aqui não é um ponto não, isso é um acento agudo. Gente, isso aqui não é ponto não, isso é um tomate. Tem um negócio? A gente fica prevenido, pessoal, aí. E colocando aquele, o tio. Aquela letra tio, nossa, como as pessoas erram aquele negócio, não é? O cara lança o tio e faz um chicote, um zebra, puxa o ó com o tio. É uma loucura esse negócio. Então, você precisa tomar cuidado. Olha aí, a nossa colega foi penalizada na redação por um ponto mal compreendido. Porque, na verdade, não tinha nem formato de ponto, né? Estava mais para trás mesmo. Veja aí. Olha só. Está vendo aqui? Apesar da diferença da situação no Brasil, aqui foi interpretada como acento. Quer nem saber. E dos países envolvidos em crise, o prolongamento desta tem alta probabilidade de causar reflexo no nosso país, especialmente nas exportações, direto ou indiretamente. Sendo esta, esta o quê? Direto ou indiretamente? Percebeu? Sendo esta, a referência não está precisa, não está clara. Sendo esta devido à globalização? Percebeu? Não, Marcelo, mas o que eu quis dizer aqui foi que, assim, essa questão da crise, como o mundo hoje é global, a economia hoje é global, a crise não vai ficar num setor só, vai se alastrar por vários países. Eu até entendo, Luciana, que de alguma forma você tenha procurado dizer isso, ou colocar, contextualizar, mas a banca não vai perceber desta forma. O difícil, efetivamente, é que você não está ali, ao lado do corretor, para explicar o que você quis dizer. Não, eu sei, mas o que eu quis dizer... Então, todos vocês que estão nos assistindo, olha só. Não adianta você colocar, mas o que eu quis dizer, mas o que eu quis dizer... Não adianta você partir para o que eu quis dizer, está certo? Você tem que dizer efetivamente, tem que mostrar, falar realmente, e não tem acordo. Mesmo nesse quis dizer e lá, 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 você precisa ajustar o argumento e tem que ser claro. A globalização esta, tal, que você citou aí... Olha só, Manuel, vamos lá. Quando você cita essa questão da globalização, pode perceber. Quem é que está mais próximo ao pronome esta aí? Quem é que está mais próximo? Direta ou indiretamente. Percebeu? Se quem está mais próximo, esta, está mais próximo. Aquela, né? Aquela está bem mais distante. Você coloca direta ou indiretamente aí, mas o esta, essa segunda ocorrência do esta aí, não está, vamos dizer assim, precisa em relação à referência. Porque você nota que o esta aparece e tal, mas não é aquela referência da proximidade, está bem distante. E não fica muito clara a referência em que você está atribuindo a questão da globalização. Entendeu? Ficou um pouco impreciso aí. Além disso, um parágrafo inteiro, cinco linhas com apenas um ponto. Dá não. Certo? Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Apesar da diferença, a situação dos países em crise, prolongamento dessa probabilidade de causar reflexo no país. Ponto. Coloca um ponto aqui, ó. Coloca um ponto final. Está vendo aqui? Ponto. Letra maiúscula. Especialmente, vírgula, nas exportações. Percebeu? Ou então, joga essa questão da globalização lá para cima. Apesar da diferença da situação no Brasil e nos países envolvidos, em um mercado econômico, em um mercado, um perfil econômico globalizado, prolongamento dessa, tem alta probabilidade de causar reflexo no nosso país, em função do perfil globalizado. Você joga a globalização aqui para perto do país. Esse trecho da globalização joga mais para perto os reflexos aqui, ó. Alta probabilidade de causar reflexo no Brasil em função do perfil econômico globalizado. Estes serão ainda mais graves, possivelmente, ou especialmente, nas exportações diretas. Percebeu? Se farão sentir esses reflexos nocivos, essas mudanças, essas consequências, poderão ser ainda maiores, especialmente nas exportações, direta e diretamente. Entendeu? Qualquer coisa assim. Então, reformula essa etapa final do parágrafo, do primeiro parágrafo. Vamos lá. De modo mais direto, como divulgado pela mídia, é perceptível, olha só, apertadinho aqui. Há muitas bancas que tiram ponto desse apertadinho, hein? Esse apertadinho aqui, ó. Nada disso tem que tomar cuidado com essa história. Mas olha só o tamanho da letra do D, de modo mais direto, e o perceível, nível, nível, até o acento agudo aqui está apertado, está vendo? Tem que tomar cuidado, hein? As bancas podem pegar no pé. É perceptível a dificuldade de exportar com o dólar. Acento agudo faltando, né? Com o dólar em baixa. Fato que está recebendo grande atenção, olha só a misturada. Pode perceber que a Luciana aqui precisa dar uma ajustada nessa questão da família grafológica. Luciano, eu vou tentar abrir algum arquivo aqui para te mostrar um pouco essa questão da família grafológica, está certo? Olha só, direta, causar. Você está usando o E, caligrafia técnica, o A, caligrafia técnica, está vendo aí? O N, mas o teu R é um R de forma, de imprensa. Não é caligrafia técnica, está vendo? Você está misturando aí. O teu F, o teu L, tudo bem, mas assim, ó. Está vendo o R aqui misturado? Exportar. O R de caligrafia técnica não é esse, hein? Então tem que tomar cuidado aí, que tem banca que pega no pé. A dificuldade de exportar com o dólar, acento agudo. Com o dólar em baixa. Fato que está recebendo grande atenção, olha esse R aqui como está. Olha o tamanho dele. Esse R aqui é maiúsculo. Grande atenção do governo brasileiro. Com medidas para conter a queda do dólar. De novo, dólar, dólar. Além da falta de acento, a repetição do mesmo parágrafo. Dólar. Por exemplo, entre vírgulas. Erro gráfico aqui. Palavras explicativas ou retificadoras. Sempre entre vírgulas. Por exemplo, com alterações no imposto que refletem no câmbio. Beleza. Alterações no imposto que refletem, né? Não são alterações? Alterações no imposto que refletem no câmbio. Outro fator que afeta diretamente é a importância que os Estados Unidos têm. Que os Estados Unidos têm, vírgula. Um grande parceiro comercial do Brasil. Pois um país, a cento agudo, em crise, tende a importar menos. Logo, é razoável crer que diminuirá a exportação para eles. Vamos lá. Olha só. Eu tenho uma. Vamos ver aqui se tem a numeração. Tem não. Ok. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas no segundo parágrafo. Está vendo aí? Já é um parágrafo bastante longo. Vamos lá. Indiretamente, vírgula. Podemos notar que outro país, importante para as exportações, especialmente minérios e alimentos, está prevendo níveis menores de crescimento, diminuindo a demanda de produtos e matéria-prima que pode, consequentemente, afetar o Brasil. Percebeu como expressão? Outro país. Que país, minha velha? Está vendo aí? Sim, mas... Cadê? Que país? Como assim? Entendeu? Está citando os Estados Unidos pela parceria que eles têm. Mas a referência, que é outro país, foi completamente aberta. Está vendo aí? Ó, acento também, está vendo? Tem que trabalhar mais a acentuação gráfica, hein? Alguns equipos de acentuação estão sendo notados e serão todos descontados em relação à nota final. A demanda de produtos e matéria-prima, o que pode, consequentemente, afetar o Brasil. Outras possíveis dificuldades decorrem do aumento de barreiras comerciais que a instabilidade provoca. Interessante, olha só. É notório, pelo menos assim, é incontestável que ela está procurando realmente mostrar algumas repercussões no mercado financeiro, no mercado brasileiro aqui. A queda nas exportações, a dificuldade de se exportar para países em crise, os Estados Unidos, que são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Beleza, tranquilo. Você realmente percebe aí uma ligação muito forte em relação a essas características. O que está faltando aí? Ele pediu para você fazer uma análise da crise, a atual crise financeira das repercussões no Brasil. A crise mundial vem se alastrando, a economia é globalizada, vários países certamente serão atingidos, muitos bancos fecharam, instituições financeiras tiveram graves problemas e a questão da taxa de juros, a manutenção da inflação no Brasil foi gritante. A necessidade de se conter um pouco essa questão aí foi, essa dificuldade dessa crise, o ministro da Fazenda viu estrelas, o Banco Central também, a questão do câmbio flutuante e tal para acompanhar as mudanças e ao mesmo tempo para tentar tornar o mercado brasileiro menos vulnerável, a economia brasileira menos vulnerável, essa pressão internacional muito forte aí. O que está faltando? Você pode perceber, é aquele velho problema enfrentado por muitos candidatos, que eu espero que vocês que estejam nos assistindo aí, fiquem muito atentos, fiquem atentos mesmo. Uma boa redação, um bom texto dissertativo, argumentativo, é aquele texto que não só expõe os dados, mas discute esses dados, lança as informações e observa a pertinência delas, de alguma forma, é bom, é ruim, porque é bom, porque é ruim, que característica é essa? Já falei isso aqui quantas vezes? Diga aí. Quantas vezes? Vai, pode falar, pode falar. Quantas vezes você já escutou isso aqui de mim? Quantas? Entendeu aí? Então, não é só falar sobre o assunto, não é só trazer as informações, lançar os dados, mas você precisa discuti-los. Isso aí é imprescindível, gente. Beleza? Vamos continuar. Olha só. Consequentemente, afetar o Brasil e outras possíveis dificuldades. Aqui, tudo bem, neste parágrafo, ela acrescenta novas... Vamos ver se isso aqui funciona. Ah, cara. Olha aí, bicho. Se bem que tem que aumentar mais, né? Bonel, dá para visualizar isso aqui? Vê aí como é que está. Vamos ver se eu aumento essa margem aqui. D. Foi demais, né? Foi muito. Mas dá para ler aí? Ok, dava. Não dava, eu tirei o negócio. Vamos lá, gente. Então, ó. Portanto... Vamos lá. Opa, quase que eu revelo a nota que ela tirou aqui. Portanto, como o Brasil depende consideravelmente das exportações e existe grande interdependência entre os países, pode-se acreditar que a continuidade da crise repercutirá negativamente nas exportações brasileiras. Olha só. Pode observar que o texto, a conclusão, começa pelo portanto, né? Está vendo que os candidatos têm uma afinidade com essa palavra portanto impressionante, né? Tem que se lembrar. Não é só o portanto que conclui o texto, não, tá? Você tem que tomar cuidado aí para pensar, não, mas é só o portanto que termina o texto, aquela coisa, não. Enfim, diante do exposto, qualquer coisa assim, sem utilizar aquele tal do conclui-se que, pelo que Deus, conclui-se que, pode-se concluir que, vou abolir essa história, hein? Nada disso. Ela conclui o texto de alguma maneira aí, mostrando que a crise poderá realmente atingir o Brasil. Mas veja, poderá e deverá atingir negativamente as exportações brasileiras. A conclusão do texto se limitou a trabalhar as exportações. Daria para ser mais amplo? Certamente. Como é que eu posso melhorar essa nota, aumentar essa nota? A crise atingirá as exportações, não só as exportações, mas o mercado interno também. O consumo interno poderá ser prejudicado, a produção industrial do Brasil poderá sofrer reflexo notório em função de tudo isso. Se afeta as exportações, afeta a agricultura brasileira que exporta, afeta a produção industrial brasileira que exporta, entre outras coisas. Deu para perceber isso aí? Afetará o turismo no Brasil porque as pessoas não viajarão tanto para cá. Deu para perceber? Então, é muito importante que você mostre os reflexos dessa crise em vários âmbitos, em várias situações, em vários contextos. E que você, efetivamente, na conclusão, reafirme o ponto de vista, mas não só de maneira restrita em relação às exportações. No geral, o texto está razoável. Você viu, não é um texto mediano e tal, não tem muitos erros de português, a letra é relativamente legível, apesar daquele Rzinho lá, que tem que ser corrigido para a caligrafia técnica. Eu vou tentar ver se eu abro aqui, Luciana, se você estiver nos assistindo aí. Eu vou tentar abrir aqui um PowerPoint qualquer, qualquer PowerPoint desse aqui. Deixa eu ver se eu tenho um PowerPoint por aqui. Só para mostrar para você esse formato. Pronto, tem aqui um PowerPointzinho. Olha só. Só para mostrar para você o seguinte, olha só. Presta atenção. Quando você escreve Brasil, está vendo aqui? Ó, esta aqui é a letra de imprensa. Está vendo aqui? É isso que eu queria demonstrar. Mas como aquele arquivo lá está escaneado, então a gente não consegue fazer. Ó, beleza. Mas o problema é você, por exemplo, escrever Brasil assim, ó. Vamos supor. Está vendo aqui? Este R, exatamente dele que eu estava falando. Este R, tá? Você precisa fazer este R. Sabe por quê? Porque este R, Luciano, por exemplo, ó, ele pertence a esta família grafológica, a esta família grafológica. Percebeu aí? Este A aqui já pertence a esta família grafológica, a esta outra família gráfica. Está vendo? E este S aqui pertence a este A, este E e este R. Aí o que você estava usando lá? Você estava usando este R aqui, ó. Está vendo? Então tem que tomar cuidado. Porque naquela misturada que você estava fazendo lá, você estava utilizando vários padrões gráficos. Então você misturava o B como letra de imprensa, o S, aí daqui a pouco vinha o R aqui, percebeu? Ou então o R aqui, este R. Você estava utilizando este A, este E, está lembrado? Então neste R aqui é que você vai encontrar a solução dos seus problemas, pelo menos do problema gráfico aí. Está certo? Então tenha muita atenção a essa questão da mistura de famílias grafológicas para uma questão básica. Há algumas bancas que ainda pegam no pé. Isso era motivo de eliminação do candidato nos anos 90. Muitas bancas de concursos e vestibulares eliminavam candidatos por uma simples bobagem dessa de mistura de família grafológica. Está certo? Vou mostrar de novo. Veja aí. Olha só. Então são famílias graficamente distintas. A caligrafia técnica, que é a que você está utilizando. A caligrafia cursiva, a letra cursiva, está aqui. Está vendo aí? E a caligrafia de imprensa ou a chamada letra de forma. A letra de imprensa ou a letra de forma. Está aqui. Percebeu? Vamos voltar para lá agora? Olha só. Então voltando para lá. Olha só a letra que você utiliza. Está vendo aqui o R misturado? Está vendo aqui? Da mesma forma. O R de exportações. Lembra que nós vimos? Então o problema é realmente outras. Essa misturada de letra. Olha o Brasil aqui. Parecendo com aquele que eu escrevi. Está vendo? Esse S aqui de imprensa. Esse S aqui de imprensa. O R de imprensa. Tem que tomar cuidado. Decorrem. Olha só. Está? Vamos ver então qual foi a avaliação da banca, da FCC? Vamos lá. Quantos de vocês que estamos assistindo, quantos de vocês dariam de nota nessa prova aí? O assunto é atualidade. O assunto é a crise mundial e as suas repercussões no Brasil. Lembra? E aí? São três critérios. Está lembrado? Né? Conteúdo, estrutura e expressão. E aí? Quantos pontos você acha que vale isso aí? Vamos dar uma sacada? Veja aí. A banca valeu desta forma. Lembrando. De zero a 20 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Mas olha só. De zero a 20 pontos, ela tirou 15 pontos. Está vendo aí? Razoável, não é? Razoável. Ou seja, tem um conteúdo razoável aí. Estrutura. De 10 pontos, ela tirou 7 pontos. Legal, né? A banca realmente sinalizou bem. Olha aí. Expressão. Em termos de erro. Alguns erros de acentuação. Está vendo aí? Referência. Que país e tal. Basicamente acento. Como ela só cometeu um padrão de erro, basicamente, acentuação. Uma vírgulazinha ou outra, mas olha. Nota 8. De 10 pontos, 8 pontos. Marcelo. Mas ela errou mais de 3 acentos. Eu vi aí muito mais de 3. Mas note. A banca identifica a natureza do erro, o tipo de erro, e penaliza em um décimo, no máximo de 2 décimos, por tipo de erro cometido. Então, concordância. Quanto mais diversificada for a quantidade de erros, um de concordância, um de pontuação, um de ortografia e tal. Se você diversificar muito, aí você se complica. Porque as bancas examinadoras descontam mais pontos em relação a isso. Se for, não. Mas foram 3 ou 4 ou 5 erros, mas da mesma natureza. O problema dela é a acentuação. Então, nesse caso aí, o desconto seguramente será menor. Beleza? Então, ela tirou numa prova que valia 40 pontos, ela tirou 30 pontos. Olha aí, 7,5. Está vendo aí? Esta redação, portanto, valeu nota 7,5. Legal, né? Próxima aula, mais textos, mais provas de alunos para você, entendendo o métier, conhecendo as outras propostas e vendo como é que as bancas estão avaliando aí. Está vendo como você não está tão mal assim? Rapaz, meu texto está na desgressa, mas eu estou vendo que as bancas deixam passar algumas coisas. Há muitos textos que Marcelo está falando aí que poderiam ser melhores. Está indicando vários apontamentos e tal, várias mudanças, mas ainda assim, tirou 7,5, tirou 8. Não é legal? É isso aí, relaxa. Você vai fazer uma prova maravilhosa. Tenho a menor dúvida disso. Dúvida nenhuma. Vamos lá. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti